Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é um flan de travessa e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Bora lá? Coloque na panela da sua preferência 600 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma colherinha de café de essência de baunilha e 4 colheres de sopa de amido de milho. Após acrescentar todos esses ingredientes que eu falei, misture bem para dissolver por completo o amido de milho. Eu gosto de utilizar o fuê porque assim eu tenho certeza que não sobrará nenhuma bolinha. Após misturar bem, leve a panela ao fogo médio e continue mexendo até engrossar. Gente, como vocês sabem, o nosso canal é novo e eu preciso muito da ajuda e força de vocês para continuar crescendo. Eu gostaria de agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal e pedir que vocês continuem compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Se você é novo por aqui, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e o seu comentário. E não esqueça, se vocês quiserem pedir alguma receita, fiquem à vontade, será um prazer atender ao pedido de vocês. Aqui vocês podem observar que o nosso creme já começa a engrossar, porém queremos que ele fique um pouco mais molinho. Então vamos acrescentar mais 150 ml de leite. Misture bem e deixe cozinhar por mais um minuto. Em seguida, apague o fogo e despeje na travessa da sua preferência. Tampe a travessa e leve para gelar por uma hora. Agora vamos ao preparo da calda do nosso flan. Em uma panela, coloque uma xícara de chá de açúcar e leve ao fogo para derreter o açúcar. Vá mexendo para derreter o açúcar por igual. Vocês poderão observar que farão algumas bolinhas. Não tem problema, elas também derreterão. Aqui a nossa calda já começa a ganhar forma, porém ainda temos algumas bolinhas de açúcar. Continue mexendo e vá batendo nas bolinhas para ajudá-las a dissolver mais rápido. Aqui a calda terá escurecido um pouco mais, algumas bolinhas terão dissolvido e outras ainda não. O que faremos? Vamos acrescentar aos poucos 4 dedos de água. Jogue a primeira porção, misture, mas com cuidado, gente. Porque pode espirrar para todos os lados, ok? Então tenha muito cuidado na hora de executar esse processo. Abaixe o fogo e acrescente a água aos poucos. Mexa e deixe a nossa calda ferver por mais 3 minutos. Após esses 3 minutos, transfira a calda para outro recipiente e deixe-a amornar. Quando ela estiver morna, despeje-a sobre o flan gelado. Dará esse contraste aqui que vocês estão vendo, entre o frio e o calor. Em seguida, leve para gelar por mais uma hora e estará pronto o nosso flan de travessa. Agora é só você se deliciar e surpreender a todos com uma sobremesa simples e maravilhosa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com todos que você conhece. Essas ações não custam nada para vocês, mas ajudam muito o nosso canal a crescer. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Um beijo e fiquem com Deus! Um beijo e fiquem com Deus!